A chegada da presidenta Dilma Rousseff aqui a Nova Iorque está prevista para esta terça-feira. A presidenta deve participar da abertura da cúpula sobre mudança do clima. A cúpula foi convocada pelo secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, para conquistar o apoio de mais líderes mundiais nas discussões sobre a agenda climática. Durante a cúpula, estados-membros da ONU, instituições privadas e entidades da sociedade civil vão poder mostrar o que estão fazendo e quais ações ainda pretendem adotar para desacelerar o aquecimento global. O destaque devem ser as iniciativas para reduzir as emissões de gases. De Nova Iorque, Ricardo Carandina. De Nova Iorque, Ricardo Carandina.